Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Manda 007 Lá vai fogo São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás E será que ainda pensas em mim? Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Aí eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra ser Pra sempre entre nós Alguém te traga de novo Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim